Você já pensou em ganhar um salário de mais de 41 mil reais? É claro! Já pensou em ter férias de 60 dias? Ai, que dia nisso! Mas somado a essas férias de 60 dias, imagina que a cada 3 dias que você trabalhar, você ganha mais um dia de férias. Então você tem já 60 dias. Trabalhou 3 dias, 61. Trabalhou mais 3 dias, 62. Trabalhou mais 3 dias, 63. Você vai acumulando. E você pode ainda vender essas suas férias pra dobrar, pra triplicar, pra quadruplicar, pra quintuplicar o seu salário, o seu contra-cheque no mês. Já pensou ainda você poder pedir licença do seu cargo pra assumir um cargo num sindicato? E isso contar não só como um dia de trabalho, mas como um dia em que você teve excesso de trabalho? E além de um salário de 41 mil reais, além das férias de 60 dias, além de mais um dia de férias pra cada 3 dias trabalhados, você podendo vender esses dias pra ganhar mais dinheiro ainda, imagina você ter um bônus de 11 mil reais que não é contado como salário. Então você não paga imposto de renda em cima desse bônus de 11 mil reais. Pois, muito bem. Quer ter acesso a esse e muitos outros benefícios? Meu amigo, bem-vindo à Justiça do Trabalho Brasileira. Aqui, olha, tem gente ganhando muito dinheiro. A Justiça que custa mais aos cofres públicos do que aquilo que gera resultado pro trabalhador. Veja só, novos benefícios que foram aprovados. A própria Justiça do Trabalho cria benefícios e dinheiro e férias pra si próprio. Imagina você poder votar pra si próprio. Aliás, nem votar. Você nem tem um desgaste de votar. Por exemplo, parlamentar, você pode tecer várias críticas, como eu faço críticas e abro mão de absolutamente todos os privilégios. Ah, Kim, mas vocês no Congresso Nacional votaram aumento de 40% dos deputados, pois eu faço a doação de 100%. Eu não só voto contra. Eu dou o exemplo e dou os 40% de aumento de salário todos os meses e faço questão de mostrar a todos. Mais do que isso, não utilizo o seu dinheiro nem pra ir em restaurante, nem com gasolina, nem com carro, nem com blindagem de carro, nem com segurança, nem com motorista, nem pra pagar aluguel ou um uso de apartamento funcional. Absolutamente nada. Tenho toda a moral e me sinto completamente confortável de falar sobre os privilégios, tanto dos políticos como de promotores e de juízes, nesse caso aqui da Justiça Trabalhista, porque eu dou o exemplo. E aí eu fiz todo esse preâmbulo, né, pra apontar o dedo na cara e dizer que isso é um absurdo. Isso é um tapa na cara da população. E ainda falar em excesso de trabalho pra quem tem 60 dias de férias por ano. Ah, o trabalhador tem 30 dias de férias. Tem nada. 40 milhões de trabalhadores estão na informalidade. 99% dos empresários brasileiros são micro e pequenos empresários. Os trabalhadores informais e os empreendedores individuais ou pequenos empreendedores não têm sequer os 30 dias de férias, não têm sequer 15 dias de férias. Quando muito, tem uma semana. Mas são obrigados a financiar os 60 dias acumulados com todos os outros por excesso de trabalho, e agora da Justiça Trabalhista. Foi criado um novo penduricário. A Justiça do Trabalho não só baixou a régua, baixou o número de processos que você precisa ter pra ser considerado um juiz com excesso de trabalho, mas além disso, criou um novo benefício que não está sujeito à tributação do Imposto de Renda de R$11 mil para o juiz que acumula alguma função como ocupar uma função administrativa de dirigir um fórum, ou seja, um presidente de tribunal já vai ganhar um salário extra só por ser o presidente do tribunal, só por cumprir a sua obrigação. Ninguém é obrigado a ser presidente de tribunal. É presidente de tribunal? Quem quer. Aliás, quem trabalha é pra isso. Não tem que ficar recebendo bônus ou gratificação um sujeito que já ganha R$41 mil por mês, lembrando que o salário base, o primeiro dia de trabalho do juiz do trabalho já é remunerado com R$33,9 mil. Esse piso, que pra mim é um absurdo e deveria ser um dos primeiros alvos de uma reforma administrativa seria mexer nos salários de ingresso, nas várias carreiras que nós temos, no executivo, no legislativo, mas principalmente no judiciário e no ministério público, que no primeiro dia de trabalho e no primeiro mês de trabalho o sujeito tá lá ganhando R$33,9 mil. E aí, cinco, dez anos depois, ele já tá batendo no teto, que é o salário de um ministro do STF de R$41 mil. Só que aí começa a patifaria pra transformar esse teto na realidade num piso, pra ser o mínimo que você ganha e começar a ter penduricalho em cima de penduricalho. E quantas vezes a gente não vê ao redor do Brasil, quantas vezes a gente não vê vários benefícios que furam o teto de salário dos juízes e dos promotores e que são aí auxílio creche, já havia auxílio notebook, já havia auxílio livro, tudo pago com dinheiro do trabalhador, com dinheiro do mais pobre, do pagador de impostos. E isso fomentando e aumentando a desigualdade social, tirando o dinheiro do mais pobre, que tá lá pagando 92% de imposto na sua compra internacional, que quer fazer uma compra, quer comprar uma roupa barata da China, o governo vai lá e põe 92% de imposto pra pagar o judiciário mais caro do mundo, pra pagar benefício pra juiz trabalhista que diz que tá fazendo justiça social, que coloca empresário empreendedor no banco dos réus, como se todo empresário fosse bandido, que aliás, presume que o empresário e o empreendedor brasileiro são bandidos, são criminosos, impõem medidas duras, piores do que aquelas que a gente vê sendo aplicadas pra quem de fato cometeu crimes, é realmente um tema que me indigna, mas eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like pra fortalecer esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas possível, porque esse tipo de coisa é o tipo de coisa que, assim, eu não vejo nenhum outro deputado, nenhum outro senador falando, ninguém mais que tenha peito de enfrentar o Ministério Público e Judiciário, muito menos ingressar com a ação no Tribunal de Contas, esse ano, ingressei com uma ação no Tribunal de Contas da União, e que a gente economizou um bilhão de reais, anulando um penduricário ilegal que a justiça havia criado pra si mesmo, e é contra esse tipo de coisa que eu entro, que eu ingresso, ah, pode não render grandes votos, pode não render imprensa, porque a imprensa também fica com medo de falar do Judiciário, mas é o que é certo, e eu tô aqui pra fazer o que é certo, pra deixar um legado pras futuras gerações, independentemente de aplausos, independentemente da popularidade dessa medida. Ele fala tão bonito, né? Mas vamos lá, gente, os juízes do trabalho que tanto falam sobre os encargos trabalhistas, que tanto endossam onerar o empresário, pra ele pagar muito mais do que o empregado recebe, porque a boa parte daquele dinheiro fica com o governo, não fica com o empregado, mas ele próprio juiz não quer pagar os encargos em cima do seu recebimento. Então o juiz do trabalho quer que você pague o INSS, que você pague o FGTS, que você pague as multas, que você pague o seu imposto de renda, agora, não quer que ele mesmo receba, tenha essa tributação, esses encargos em cima do seu bônus de R$11 mil. Isso sem falar que em 2018 a gente já teve uma auditoria mostrando que esse tal bônus por excesso de trabalho, que deveria ser uma exceção, sabe o quanto é na Justiça Federal? 90%, 90% dos juízes recebem, federais, recebem esse adicional por excesso de trabalho e agora o sarrafo diminuiu pra que ainda mais juízes trabalhistas recebam. Ou seja, se 90% recebe, já não é uma exceção, já não é um excesso de trabalho de fato. O fato é que a gente tem um monte de lei complexa e burocrática, a gente tem uma cultura de levar tudo pro judiciário e isso faz com que a gente tenha muitos processos e que todo juiz tenha muitos processos, o que não significa que esses juízes trabalhem muito nesses processos. Alguns trabalham, outros não, mas 90% dos federais já recebem o adicional por esse tal de excesso de serviço e agora essa farra, esse trenzinho da alegria se expandindo aí pra justiça do trabalho. No que depender da minha fiscalização, eu vou pra cima, ainda sabendo que no futuro ou mesmo num presente, pago o preço no judiciário, no judiciário público por entrar com essas ações e por ingressar com essas ações com esses privilégios, mas que preservam o seu dinheiro pra que a gente tenha um mínimo de decência no nosso país. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.